Temos o imenso, imenso prazer de homenagear dessa vez as meninas, jovens adultas, que foram as pioneiras, sonharam junto com Miriam Wasserman e Ruth Bohn e comigo. Esse projeto que já está dando à luz a quinta turma. Se trata do Bat Mitzvah, hoje em dia também é Bar e Bat Mitzvah de adultos. Isso nasceu lá atrás, quando junto com a Miriam e a Ruth, a Miriam que é vice-presidente da World Union da região latino-americana, é membro da diretoria, membro do conselho, por muitas épocas. E a Ruth Bohn, que é representante da Women Reform, e também presidente fundadora de Shirat Miriam e membro do conselho da CIPI, juntos pensamos nesse projeto. Estava bem pertinho também a Dora e a Andrea Kulikowski, e aos poucos fomos desenvolvendo isso. E embarcaram nesse projeto, essa tela que está desse lado, e eu consigo vê-las assim, mas a câmera está desse lado, é um problema psíquico. Só se eu fosse esquizofrênico, eu conseguiria ao mesmo tempo fazer as duas coisas. Enfim, seria um prazer, mas vou olhar assim ao mesmo tempo. Bem, se embarcaram conosco nesse projeto, e voaram semana após semana. Estudamos juntos, discutimos juntos, aprendemos juntas, na verdade, porque a maioria eram mulheres. Rebeca nos coordenou de um modo incrível, com essa entrega maravilhosa, humilde, presente, e ao mesmo tempo sutil. Na época, a diretora executiva da World Union era Karin Zingerevich, que também se entregou com muita paixão. E fomos estudando com a contribuição de muitas e muitos colegas de diversas partes do mundo. Não éramos somente os rabinos da CIPI, da época. Eram rabinos e rabinas de Jerusalém, de Londres, dos Estados Unidos, de muitos lugares. E cada um trouxe sua especialidade. Também alguns professores das universidades. Nós encontramos então semana após semana, durante acho que um ano e meio. E terminamos fazendo uma cerimônia linda, na parte igualitária do muro, repleta de coro e de barulho, e de imprensa e de política. Depois, a nossa foi uma cerimônia totalmente espiritual. E também fizemos cerimônias comunitárias em todas as cidades, nas quais participavam as participantes do nosso grupo. Estamos muito orgulhosos e muito felizes de comemorar mais e mais anos dessa iniciativa. Isso se deveu a todas vocês. Os nomes acabaram de aparecer lá na tela. Nós somos muito, muito, muito gratos. Porque os programas de sucesso têm muitos filhos. Mas se fracassarem, são órfãos. Não têm pais. E vocês se embarcaram nisso conosco e permitiram que isso aconteça. A primeira foi lá em Jerusalém. A segunda cerimônia de todos em Recife. Na primeira sinagoga das Américas, Caral Sur Israel, com a segunda turma maravilhosa também. E depois a terceira e a quarta fizeram um processo lindo, igualmente significativo, que deveu se encerrar em cerimônias online. E finalmente estamos para começar a quinta turma. Essas turmas já a partir da terceira, são turmas com homens também. Porque os homens vieram e reclamaram. Como assim? São mulheres adultas? Podem renovar seu compromisso com o judaísmo? Significá-lo para elas? Os homens não precisamos? Também éramos crianças aos 13 anos e agora com 40, 50, 60, 80? Temos outro judaísmo ou queremos outro judaísmo? E assim foi como vários homens entraram também no grupo. Esta é a homenagem às pioneiras que estiveram conosco desde o começo. E através de elas, de algum modo, estendemos nosso abraço também. A todos os que vieram depois e a todas vocês e todos vocês que ainda não fizeram seu barobato adulto, façam-no. Ainda estão em tempo de contatar a Rebeca sem escrever. E fazer uma viagem de ressignificação e reapropriação de seu judaísmo. Obrigado a todos vocês, pioneras queridas, por terem feito esse primeiro bat-mitzvah adotu conosco. Vamos abrir juntos o Aronah Kodesh, pro aleino l'shabeach. O Aronah Kodesh, pro aleino l'shabeach. E chesevam nosagratzidam. Amém.